Olhos sobre tela Um quadro de grandes dimensões De narrativa épica que parece estar em movimento A tela tem uma organização geométrica No canto esquerdo inferior Há um carreteiro que puxa um carro de boi É o povo que assiste atômito a cena Que mudaria a história do Brasil É o povo que assiste atômito a cena